Sou Águia Às vezes sou águia rasgando os céus, enxergando de longe os meus sonhos E voando cada vez mais alto a fim de alcançá-los Afinal, com visão afiada e asas potentes, sei que posso chegar a cada destino demarcado E conquistar quaisquer que sejam os meus objetivos Não desistir, esse é o meu lema, escrito e catalogado por um lindo e poderoso dom Que recebi de Deus, que é o dom da fé Quero alcançar terras distantes, mas que estejam dentro de mim mesmo Pois esse voo que te falei que faço não é imaginário Ele é real e nele tento me descobrir e me compreender todos os dias Porque meus sonhos, na verdade, são gerados primeiro em minhas entranhas Para depois, como luz, resplandecerem ao mundo Então, por mais complexas que estejam sendo as minhas palavras Estou te dizendo que sou uma águia que faz voos altos e rasantes em meu próprio ser Lutando para não cometer os erros que muitas pessoas cometem Quando buscam em muitos e acidentados montes O que, na verdade, está num pequeno e tranquilo lago Nos segredosos recônditos da própria alma Quando se trata de nossa felicidade e da concretização dos projetos que temos Não devemos pegar carona em palavras alheias Que não tenham nada a ver com o que projetamos para o nosso futuro E tão menos há a necessidade de nos abrirmos com quem não sabe traduzir o que estamos transmitindo Sabe, muitas vezes pensamos que não pensamos Contudo, nossos pensamentos podem ir muito além do que imaginamos Daí, talvez o motivo de não sermos compreendidos E termos nossas ideias rechaçadas por quem não acredita em nossos talentos Portanto, meu amigo, voe Mas voe com consciência e acredite Com as asas e com a visão que Deus te deu Mesmo que não entendam e até mesmo você Fique assustado com as novas perspectivas que a ti serão apresentadas Siga em frente, sabendo que tudo é possível ao que crê E que é dentro de você que está o tesouro escondido E quando você encontrá-lo Ele brilhará na terra e alcançará os céus E ao tocar no trono de Deus Confirmará que você realmente é um grande e sábio vencedor Música 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 Música